Música 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 Caso queira aparecer na PC torna um Música 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 oi galera aí gente eu não sei se vocês acompanham nessa mas não coloquei lá que eu ia fazer é da rainbow friends com vocês a maioria ela falou que sim né eu quero saber se vocês estão bom se você não tiver bom não adianta se não tiver bom você sai da minha live agora tá bom e não tá bom leva você não tá bom não eu tô bom eu tô bom você acha que eu não sei se é eu pra falar que eu não tô bom você não é eu você não é eu tem que tá bom estou mais ou menos hipotânico meu pé tá fudido bem feito vai chico chamando de hipotânico é o karma o karma já preveu o karma já preveu antes de me xingar ele já falou já vou deixar o pé dele machucado que eu sei que ele vai xingar você gosta de gato depende se o cara tiver morro do malice retrospecto o tipo outro não é o ato tem algo atrás de tu a não beleza comparar de conversa é eu nunca joguei então vocês vão ter que me acompanhar aí se vocês não jogou o capítulo 2 é ruela o muri o muri pro o muri vai tomar no meu pai eu sou uma aranha os atlos ao garcela nossa e aí vamos galera vamos vamos entrei fui quem entrar primeiro vai quem entrar primeiro vai quem entrar primeiro vai não vem correr ficou pra fora tadinho dele tem como bem que eu fui mal atrás você é pro em roblox sou pro em andar e respirar por favor no norte a caseira do rio eu gostei do outro e o guio os atendimento pra o nosso cavalo 8 15 de 14 15 da noite de místico ouvido o rio que tu não tem que ter um barco de graça e desculpa eu não só vou selhar do rio que o nariz para a gente vai te fazer um aí o que eu gostei do rio que tem que ser g1 eängico não pode ser o trecho de um adjão do rio que é bom o rio que tem queIR para a gente Bem-vindo, eu preciso de ajuda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Johnny caiu lá. Osvaldo de Davi. Os bichos já estão acelerados. Galera, espera aí, pelo amor deus. Entra na caixa, entra na caixa. O bicho é o bicho. Ai, meu deus. Tá com o meu menino. Já encontraram 14. Não, mas deixa aí. Começou. Não peguei nenhum, porque eu também não quero. Cadê o surpres? Entra na caixa. Todo mundo entrou na caixa. Não entra. Meu deus, é o azul. Como é que o jogo é fácil? Ai meu deus, achei todas as quadradas. Você? Bicho, ele parece um carro. Poxa, cara. Eu sou igualzinho a minha cara, igual do zóio. Acabou. Ih, ficou preto. Como é que corre dele? Ele é o que escuta, né? O verde é cego. Tá, então ele escuta. Poxa, dois morreu. Ih, dois foram chupados. Parece que o verde acordou. Eu acho que ele sabe que você tá aí. Ô, meu deus, não rabo não. Como que ele pode te pegar se ele não pode te ver? Vai, tá as mãos. Tem que pegar esse saguadinho agora aí, é? Oxi, boy. Esse armário aqui dá pra entrar. Não dá. Quer dizer, esses abertinhos aqui dá, é. Aí, aí, como é que sai? Começa a andar. Moleque... Ai, caralho! Eita ali, doido. Meu deus, que bicho refeio da desgraça. Gente, mas o que tem que fazer? Tem que achar um salguado? É isso? É, já acharam um 14. Sei lá. Ai! Caixa, 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 caixa. Só vejo o bicho. O bicho! O chupas! Mano, falta achar mais um pacote de alimento. Bora, galera. Olha o 70S000. Tem que colocar esse pacote aonde, ô filho? Ai, que fio. Ai. Ai, é pra colocar comida. Nossa, mas que qualidade. Fica o jacafaz, gente. Vai, fala aí no chat dele. Fala aí. Vamos ver quem é que morreu agora. Ih, o trick. Ele corre. Ah, é. Não, então, eu quero saber qual que é a maneira de escapar dele. É só correndo ou se escondendo? Sim, o quê, mano? Pelo amor de Deus. Alimentei o orange, boa. Responde direito. Não, mano. O povo fala, pisa na linha, não pisa na linha, entra na caixa, não entra na caixa, corre, ele é... Eu pergunto assim, gente, como que corre Deus, cara? Ele é veloz. Tá preso na porta, é? Cabecinha ré grande. Que coelho. Não deixa o calongo te ver porque ele passa na linha. Se você estiver fora da caixa, ele te mata. Ah, então não pode pisar na linha e tem que ficar dentro da caixa. O roxo ele vem no duto e o laranja, se não o alimentar ele vem com fome. Ah, tá. Já vi que só tens a caixinha. Vixe, virou agora que nem free fire. Se você quiser cair firme, você só anda na caixa. Olha ali, ó. Dá pra ver agora. Tá lá a última coisa. Ah, tá ali, gente. Vai lá pegar, vai. Eu não vou, não. Também não. Os caras já foram. Pegaram? Aí, o focador. Vai, focador. Vai, focador. Eu escutei. Aê. Nossa, a gente é muito bom, né, gente? A gente faz um trabalho em equipe excelente. Eu não vou, não. Meu Deus. Muita pessoa morreu. Gente, o que que é agora? Tipo assim, vai aparecer mais um agora ou é só vai ficar preto? Ah, então é só escuro. Vai ficar escuro, né? Todo mundo vem agora? Todos os bichos. Então vai ter o roxo agora também, é isso? O roxo é como? Tipo, eu não sei como é que corre do roxo. Tem que ser capa dele. Ele só fica na ventilação só se você passar na vent. Então não tem problema se preocupar muito com ele. Ah, entendi. É uma música. É o Marcelo. Vocês... Galera, cadê as baterias? Viu? Acha aí as baterias de vocês aí. Vocês que são os prós aí. Me carrega. Embora. Oh, Atos. Você gosta da TV? Tipo, mais do que amigo? Oh, mano. Olha as perguntas que os caras estão fazendo. Talvez é só amigo meu, gente. Mano, quem é que vai alimentar o jacas? Ai, alinha, alinha, alinha. Parece que a gente esqueceu de alimentar. O que aconteceu? Ai, pegaram. Pegaram na hora, velho. Na hora. Que... Aí, meu irmão. Acabou o jogo. Agora é a parte do Hugwug. Que Hugwug? O que, meu irmão? Eu acho que a gente vai ter que só correr mesmo. Olha o chapéuzinho. Tô feliz que você conseguiu fazer isso. Ah, é aquele que não pode estourar os balão? Ah, eu vi isso aí. Ah, do lado, do lado. Quem estourar o balão eu vou dar um supapo. Pelo amor de Deus, ô seus... Ansioso. O cara foi. Estourou os balão. Deixa os caras estourar, deixa os caras estourar. Olha o focador. É tão difícil só esperar ela. Vai, 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 vai. Que medo. Comeu bolo, você comeu bolo? Não. Não. Aconteceu, doido. Corre. Que bom, Patrick, de novo, meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Ô seus animais. Segue o forro, segue o forro. O forro sobe. Não cai, não cai. Cai no pau, fudeu. Sai daí, galera. Ó o focador. O focador é muito foda. Eu amo focador. O bicho. E os cara foi junto. E os cara vai junto. E os cara ficou lá. Acontece. Eu carreguei vocês tudo, seus pobres. Ao menos. Vocês conseguem fazer ligação cerebral para entender isso? Tchau.